Caramba, toma cuidado Bom dia! Bom dia, hoje é segunda-feira Hora de começar a semana Aliás, a semana que parece que já começou Na semana passada, porque foi Sem parar esse final de semana Vocês acompanharam o vlog Sábado foi um vlog bem intenso O dia inteiro fora, mas muito bom Muito bom, muito bom dia E no domingo, o dia inteiro trabalhando Fazendo coisas pra pós, o Cris me ajudando Então assim, quando você passa Pelo menos o domingo, assim que eu passei O domingo inteiro praticamente trabalhando Você acorda na segunda, tipo Não tem cara de segunda, né? Tem cara de, sei lá, qualquer coisa pior do que segunda Não é assim, tem que levantar da cama Dar um jeito na casa Já botei a roupa pra lavar Dar um jeito de dizer pro organismo Que você tem que começar a semana E segunda-feira é aquele dia aqui no vlog Que eu vou lá na farmácia ver as novidades Pra trazer alguma coisa pra experimentar Hoje já fiz a base da maquiagem Não coloquei sombra Não coloquei batom Não coloquei blush Tipo, eu não sei o que eu vou comprar hoje Como eu comprei contorno já Semana passada A base Eu ainda tenho bastante Que tem gostado bastante dela Então eu já sei que eu não vou comprar base Nem contorno Então já fiz Pra não sair de cara tão feia E nem tá no vídeo assim Com aquela cara de quem acabou de acordar Tá um pouquinho mais apresentável Então eu já fiz a maquiagem básica Semana passada eu falei sobre essa paleta Da NYX E eu tenho gostado bastante Já tá toda suja, né? Vocês viram Tenho usado E eu tenho testado as cores Que semana passada eu testei Gostei Assim, logo de cara Gostei muito Mas eu falei que eu tinha que experimentar as cores Pra ver qual cor funciona pra mim Tenho testado E eu não cheguei a uma conclusão Mas tenho testado O que sim Eu já troquei o pincel Que eu tinha falado Que eu ia precisar de um pincel mais fino Pra fazer o contorno do nariz Então eu já tô usando o pincel mais fino Pra essas coisas Sim, já tô aprendendo a usar o negócio A única coisa que Eu tenho que comprar pincéis novos Porque os meus pincéis estão muito velhos Eu comprei já alguns anos atrás no Ebay Então, tipo assim Nunca foram pincéis muito bons E já tão velhos Então se alguém tiver uma sugestão De pincel bom e barato Pra eu comprar Deixa aqui nos comentários Porque eu quero comprar pincel novo Mas vamos logo o que interessa Vamos começar a nossa segunda Vamos lá na Shoppers Ver o que tem de bom hoje Música 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 Bom, então hoje eu acabei comprando Esse quarteto Posso falar? Então hoje eu acabei comprando Esse quarteto de blush Da L'Oreal Hoje eu fiquei muito na dúvida Porque eu tava assim Olhando pros batons Querendo comprar batom E tal Só que eu vi essa paleta E eu já tava querendo blush Porque eu já comentei Que eu uso muito Uma paleta da Tarte Que eu gosto muito Mas que tá acabando Então eu já tava começando A me preocupar Que eu vou fazer com blush Se eu vou comprar Se eu vou comprar outra dela E tal E aí como eu vi Que esse tem quatro Pra eu experimentar E tava na promoção Eu pensei assim Bom, talvez seja a hora De testar blush Esse é da L'Oreal Nunca tive blush da L'Oreal E também testar várias cores Pra ver qual fica melhor Pra mim Porque na verdade Eu nunca assim Analisei bem assim Qual cor fica melhor Pra mim Tem épocas que eu uso Mais um marrom Assim mais pro bronze Tem época que eu uso Mais um rosado E eu achei interessante assim Porque no inverno Eu costumo usar Um pouquinho mais rosado Pra parecer assim Aquele aspecto De friozinho, sabe? É como se a gente Precisasse aqui Dar aspecto de friozinho Mas tudo bem Eu achei essa paleta Porque tem quatro cores Tem um rosa Tem um rosa clarinho Aqui na ponta Tem um rosa mais assim Tem um rosa mais forte Tem um laranja bem forte E tem um que é Um pálidozinho assim Que é bem descansado Pelo menos parece discreto Lá falava que é de alta pigmentação E lá falava que tem muita pigmentação Então eu achei ótimo Porque significa que essas cores Devem ser mais fiéis As que estão aqui Mas vamos parar de ficar só olhando E vamos experimentar, né? Aqui no selinho diz que a paleta É número 230 Mas eu acredito que só tem nessa cor Porque pelo menos lá Só tinha espaço Pra essa Pra um tipo de paleta Como se fosse tudo da mesma cor Sem o vidro Acho que dá pra ver melhor as cores, né? Vamos ver se é realmente pigmentado Como ele fala Caramba, é bem pigmentado Até esse Até esse que é fraquinho Talvez vocês não vejam no vídeo Mas dá pra ver aqui Que é bem pigmentado Vou passar o segundo Que é o laranja Acho que esse já dá pra ver melhor No vídeo, né? É um rosa Bem pigmentado mesmo Esse daqui Como vocês podem ver É bem pigmentado Só passei um pouquinho Com a ponta do dedo Passei aqui no antebraço Pra ver Agora eu não sei qual cor Que eu vou colocar em mim Eu acho que eu vou colocar Esse rosa do meio Que é o mais parecido Com o da Tarte Como eu vou sair Daqui a pouco Eu não posso fazer nada Muito mirabolante Imagina Eu coloco uma coisa assim Que não dá muito certo Então eu vou tentar pegar Uma cor parecida com essa daqui Que é a que eu uso normalmente Pelo menos pra testar Como é que é a pigmentação dele Poxa, mas é mais discreto, né? Não tem graça Eu acho que eu vou no rosa Rosa mais forte Qual coisa eu tiro a maquiagem? Tá, não vou no rosa mais forte Eu vou nesse rosa aqui do canto Tá vendo? Olha só Você passa no pincel E olha como sai Bem pigmentado Caramba Toma cuidado Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Que é muito forte Meu Deus Ai, ficou muito Parece que eu tô indo Pra uma festa junina Ai, meu Deus E agora como é que eu tiro? Ai Vou espalhar Pra ver se sai É, espalhei bastante Mas você Assim É muito pigmentado Muito, muito, muito Eu passei só um pouquinho Com cuidado Já tava com medo E sai bastante O que é bom Porque depois que você Aprende a usar Vai ser uma cor fácil De você colocar, né? O que sim Talvez eu deveria ter feito É, depois de passar no pincel Passar um pouquinho no braço Pra tirar o excesso E depois passar na bochecha Mas também depois que eu espalhei Ficou melhor Ele é bem fácil de espalhar Espero que isso não signifique Que sai rápido, né? Gostei bastante Talvez eu tenha que testar melhor As cores Agora outra coisa Que você tem que tomar cuidado É que ele espalha muito Então eu passei aqui Na pontinha da bochecha E aí eu vi que ficou muito pigmentado E aí eu fui espalhar E ele espalha bem Ele espalha bastante Então é muito fácil De você passar do limite, sabe? Bom, mas vamos às minhas conclusões Eu achei o custo-benefício excelente Porque foi R$19,90 Sei lá, uns R$20 mais ou menos Eu comprei na promoção E vem quatro cores de blush Eu sei que tem muita gente Que às vezes tem uma cor de blush E usa sempre a mesma cor Mas eu tava com vontade de variar, assim Eu tava usando há muito tempo O mesmo blush E eu já tava pensando, assim Talvez variar Testar um dia um Um dia outro Brincar, né? Com as cores Em vez de eu comprar vários blushes Quando eu vi isso daqui Eu achei que seria uma boa ideia Comprar os quatro Então pra quem gosta de variar blush É excelente As cores são bem pigmentadas Então a cor que você vê aqui É bem próxima da cor que vai ficar na pele Nos próximos dias Eu vou usar as cores Vou usar uma cada dia E vou mostrando pra vocês Como é que vai ficando E até o final da semana Eu digo qual delas É a minha preferida Cheguei em casa agora Cansada, com fome Mas hoje o dia não acabou Porque eu vou fazer o jantar agora Eu acho que a gente tem uns Burritos de carne pra fazer Que eu vou fazer hoje E depois eu tenho que continuar trabalhando Porque amanhã a entrega do trabalho O jogo eu tenho que terminar Eu ainda não terminei Pra vejo, assim Mais um tempinho aí de trabalho Ainda hoje Aliás, tem boatos Boatos não Já tá quase que... Já tá quase que certo E que vai ter greve Na faculdade Parece que os professores Das faculdades públicas de Ontário Estão planejando aí uma greve Que teoricamente começaria No próximo dia 15 Só que eles têm que avisar Com cinco dias de antecedência Então assim Os rumores dizem que Na segunda-feira que vem Eles vão anunciar tal greve Pra começar na outra segunda Então não sei Mas eu vou mantendo vocês informados Tchau 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 Bom, a minha dica é Se você for fechar Colocar talvez Menos recheio Porque agora tá impossível De fechar Acho que a gente vai ter que comer Com garfo e faca Tchau 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 Tchau.